Música O financiamento da educação básica com foco no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb, foi o tema debatido essa semana em Brasília. Cerca de 100 pessoas participaram do Fórum de Avaliação do Financiamento da Educação Básica promovido pelo Ministério da Educação. A Undime estava presente e acompanhou tudo. Aqui nós estamos podendo reavaliar esse processo do Fundeb nos municípios e a crescer, trazermos assim nossos anseios, nossas angústias nesse encontro para que daqui possam sair novas legislações. É um momento em que estão sendo resgatadas a história do financiamento da educação brasileira e estão sendo também apontadas referências para novos investimentos da educação no nosso país. Assuntos como equidade educacional, valorização dos profissionais da educação e controle social foram amplamente discutidos durante os dois dias de encontro. Para a presidenta da Undime Centro-Oeste, colocar o Fundeb em pauta é essencial. O financiamento é a peça fundamental para efetivar as políticas públicas. Sem financiamento as políticas se tornam inócuas. E discutir com todos esses parceiros que são diretamente ligados ao financiamento, que é a União, os estados, os municípios, as instituições pesquisadoras, CNTE, são as pessoas que lidam diretamente com as políticas e o financiamento. Financiamento adequado, valorização dos profissionais de educação e a criação de mecanismos de controle social são os pontos-chave para melhorar a qualidade da educação no Brasil. Disso, ninguém discorda. O vice-presidente da CNTE ainda acrescenta. O planejamento e a gestão estão interligados. É preciso que você trabalhe todo esse planejamento, desde a parte pedagógica até a parte financeira, porque você tem que vincular isso com jornada de trabalho, com o planejamento adequado da distribuição dessa jornada de trabalho com a oratividade, com o uso disso pedagogicamente, com o recurso financeiro, tanto do Fundeb quanto dos 25% da sua aplicação. Então, passa por essa realidade. E essa realidade vai refletir em outro fator, que é você encontrar uma relação professor-aluno adequada para garantir exatamente a implementação da valorização, que é piso e carreira. Se você tem isso constituído, você consegue cumprir tranquilamente, mesmo ainda considerando que os recursos são insuficientes. Mas para uma realidade atual, do piso atual, isso é possível cumprir tanto a carreira quanto o piso, se você faz um bom planejamento. Falando em valorização e carreira, a boa notícia é que a estimativa do FNDE de aumento do piso salarial para 2014 é de 19%. O órgão informou ainda que está trabalhando para garantir a transparência dos repasses do Fundeb, junto à Corregedoria Geral da União. Os nossos mecanismos são a própria avaliação de programas, que são inspeções que nós chamamos de fiscalizações regionais, que nós consolidamos num relatório. As fiscalizações por meio do sorteio, que já são conhecidas, esse ano faz 10 anos de sorteio público, e essas avaliações também são consolidadas e informadas aos ministérios gestores, isso na parte do controle da fiscalização. Além do atendimento a denúncias, pedidos de Ministério Público, do próprio Tribunal de Contas ou do próprio Ministério da Educação, que pode pedir que a gente faça um trabalho específico. Para o Ministério da Educação, a garantia de boas condições para os professores e alunos está diretamente relacionada à redução das desigualdades educacionais. E se nós queremos uma oferta educacional igual no Brasil inteiro, você morando no norte, no sul, na zona rural, na zona urbana, se nós queremos uma oferta igual, oportunidades iguais para todos, o passo mais importante não está necessariamente nos insumos, mas o mais importante está no professor. Isso as pesquisas demonstram que o diferencial está na qualidade desse professor. Agora, como assegurar a qualidade desse professor com remunerações tão diferentes, com valorizações tão diferentes? Em alguns casos, não se pode falar nem valorização. Então, esse debate que teve nessa mesa agora, ele tratou exatamente como que o Fundeb valorizou, contribuiu para a valorização dos profissionais e como que a gente pode aperfeiçoar os mecanismos de financiamento para garantir salários mais adequados, carreiras mais adequadas. Qualidade é o que propõe a campanha nacional pelo direito à educação. O custo aluno qualidade inicial, o CAC, calcula o valor mínimo a ser investido por aluno na rede pública. Para as crianças que hoje estão na escola, seria necessário investir 1% do PIB para garantir o mínimo de qualidade. Para incluir todas as crianças, levando em consideração as que hoje estão fora da escola, seriam necessários 2% do PIB. É um mecanismo que inverte a lógica do financiamento da educação. Ao invés de pegar o orçamento da área e dividir pelo número de matrículas, a gente calcula quanto cada aluno precisa ter em termos de insumos, professores, número de alunos por turma, quadra poliesportiva, laboratório de informática, laboratório de ciências. Calcula esse valor e dimensiona por aluno qual deve ser esse valor, quanto deve ser esse valor, para depois rebater no orçamento e ver qual é a diferença. Então, ao invés de se preocupar com o que tem em termos de disponibilidade orçamentária, a gente calcula aquilo que é necessário para que os alunos possam, de fato, aprender nas escolas. Provavelmente, com a implementação dele, as escolas públicas vão ter infraestrutura melhor do que as escolas particulares. Os professores são os mesmos, tanto da rede pública como da rede particular. Só que, pela primeira vez, os professores da rede pública teriam uma escola mais bem equipada, mais adequada do que os professores da rede particular. A Undime apoia a implementação do CAC. É importante que a gente tenha uma conta, qual é o investimento necessário para que a gente garanta educação de qualidade, com os insumos profissionais, infraestrutura, custeio. Hoje, nós temos uma disputa aí de como é que vai ser calculado esse valor e esperamos que o Ministério da Educação possa colaborar com os dados que ele tem, até porque é o ente federado que detém aí a maioria das informações. A presidenta da Undime, que também é dirigente municipal de educação de São Bernardo do Campo, em São Paulo, aproveitou a oportunidade para fazer o desabafo. Esse PL da manhã de hoje trata da contratação de psicólogos e assistentes sociais para as escolas e o investimento no salário desses profissionais para a educação. Então, o nosso questionamento não é a importância do trabalho e do papel da assistente social ou da psicóloga dentro da escola, mas, sobretudo, os recursos da educação. A psicóloga é a área da saúde e a assistente social da área da assistência. Então, a ideia é de que esses profissionais possam compor, sim, mas não com os recursos da educação. Esse é o nosso principal questionamento. Até porque tanto a Constituição como a LDB especificam claramente quais são os recursos e em que eles podem ser alocados. Em relação ao Senado, ontem, do projeto inicial, nós tivemos avanços, porém, no projeto aprovado pela Câmara, nós tivemos retrocesso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto